Os alunos da escola estadual José Alencar Cardoso, situada no bairro Bugil, tem motivos de sobra para comemorar. A instituição de ensino conta agora com a nova quadra poliesportiva, ampla, moderna e equipada com o novo sistema de refletores. O investimento faz parte do conjunto de obras realizadas pelo governo do estado através da Secretaria da Educação. É um momento festivo, quando você chega em uma escola e é recebido com tanto carinho pelas crianças. É o reconhecimento também do que a gente tem feito dentro da educação, melhoria da merenda escolar, infraestrutura deles, programas que são relevantes como o Nota 10, que permite que os próprios alunos também ganhem uma premiação pelo seu desempenho em feiras de ciências nacionais, premiações que eles vão recebendo, a maioria da qualidade de ensino, pautas históricas que são atendidas dentro da nossa gestão. Além disso, nós vamos visitar uma obra em andamento aqui, também no Bugil, que é o Olímpia Bittencourt, que está para ser entregue nos próximos meses e vamos comemorar 140 escolas climatizadas lá no Porto Danta, aqui na capital, na Unidade de Ensino Maria das Graças. Veja, são 140 unidades, mas a gente está indo fazer uma visita pela marca de 140, mas também porque a escola recebeu intervenções, quadra recuperada, pinturas, equipamentos novos, obviamente, além da climatização. Na escola estadual Olímpia Bittencourt, localizada no bairro Santos Dumont, foi realizada uma visita técnica das obras de melhorias de toda a estrutura. A instituição acolhe mais de 300 estudantes do ensino fundamental e a reforma está prevista para ser entregue até o final deste ano e já é bem aguardada. Nossa, o coração não cabe de tanta alegria, né, porque vendo uma obra dessa, tão grande assim, para a nossa escola, ainda mais agora, que a nossa escola está completando 50 anos e vendo tudo isso acontecer, toda essa melhoria para os nossos alunos, professores, toda a comunidade escolar. Então, o coração aqui está radiante de muita alegria e de satisfação, né. Já no bairro Porto Dantas, foi a vez do Colégio Estadual Professora Maria das Graças Evedo Melo inaugurar as novas estruturas. A instituição de ensino acolhe 1.058 alunos e recebeu novos laboratórios, uma nova quadra e agora está toda climatizada. Com a nova estrutura, os alunos se sentem motivados, o que auxilia no processo de aprendizagem. É muito bom a escola toda reformada, a quadra, finalmente, para a gente poder brincar e tal. Dá mais vontade de vir para a escola? Dá, bem mais.